O pai que é pai mesmo tem que estar presente na vida do filho, trocar a fralda, botar para dormir. Meu nome é Gilberto, sou casado, pai de dois filhos, Ana Lise e Levi Gael. Antigamente eu trabalhava como operador de máquina, eu devia viajar muito. Eu resolvi parar de viajar porque ficava longe da família, dos filhos, da esposa. Resolvi trabalhar na compra dele. O que motiva mais é trabalhar assim para não deixar faltar o pão de cada dia para minhas crianças. Porque eles é tudo para a gente. A história de Gilberto é semelhante a de muitos pais na vida real. Pais que batalham dia após dia para levar o sustento para a sua família. Que neste dia Deus abençoe você, pai. E que você seja fonte de inspiração para a próxima geração. Feliz dia dos pais e que Deus te abençoe.